Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria, e hoje, vou ensinar a vocês a fazerem a famosa guacamole, que é uma receita tradicional do México. E que com certeza vai ser sucesso na sua casa. Estão todos prontos? Então vamos à receita. Para começar nossa receita, coloquem um abacate em uma travessa e amassem até obter uma pasta consistente. Em seguida, acrescentem um tomate picado. Uma cebola roxa picada. E o suco de um limão. Misturem até homogeneizar. Agora adicionem duas pimentas dedo-de-moça picadas, e se preferirem, podem retirar os caroços das pimentas para que não arda muito. Acrescentem também salsa picada e misturem até que tudo esteja bem incorporado. Em seguida, coloquem azeite de oliva a gosto. E uma pitada de sal a gosto. Misturem novamente até que todos os ingredientes estejam bem combinados. E está pronta a nossa receita de guacamole. Ela está simplesmente perfeita. Você pode comer a sua guacamole com tortilhas, torradas, saladas e até mesmo com carnes. Basta usar a sua imaginação. E lembre-se, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa, e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever, e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E o que você achou da nossa receita? Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!